Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Hoje eu vim trazer pra vocês uma tag Que desde que eu comecei o canal, assim Quem sempre me incentivou muito Sempre falou Nath, grava tag no Instagram Que a tag no Instagram é muito legal Todo mundo gosta muito de assistir E eu sempre falava Ai, não sei, não acho muita graça nessa tag Mas na verdade eu falei isso Eu nunca tinha assistido a tag Até o dia que eu fui assistir de algumas meninas do YouTube E eu achei super legal Super divertida Falei, cara, pra que eu demorei tanto pra gravar essa tag? Tinha que ter gravado, ó Há muito tempo E hoje eu resolvi gravar a tag pra vocês Então, vamos lá A tag tem 11 perguntinhas Todas relacionadas ao Instagram, beleza? Meu Instagram é Arroba Natalia Underline Leitão Eu vou deixar aqui embaixo Mas sempre fica no box de inscrições do vídeo Boa pergunta, né? Boa pergunta Será que dá pra ver? Vamos ver, deixa eu brigar Se bem que aparece semanas Então eu acho que não dá pra ver Eu não tenho como saber desde Quando eu tenho o Instagram Olha, vou falar Que eu acho Que eu tenho desde 2012 2013 Não, 2013 não 2013 tem pouco tempo Sei lá Desde quando eu tenho Acho que é 2012, 2011 Deixa eu ver aqui Buscar a primeira foto Aqui Foi 140 semanas atrás 140 semanas atrás Dividido por 4 semanas São 35 meses atrás Dividido por 12 3 anos atrás Então eu tenho Instagram desde 2011 12 12, 13, 14 Eu tenho isso mesmo Eu tenho Instagram desde 2011 Nossa, mais tempo do que eu imaginava Eu pensava que era menos tempo Eu acabei de abrir aqui pra ver Gente, é muito velho A minha primeira foto postada foi essa aqui, ó Será que vai pegar? Vai Umas comprinhas Que eu fiz De dois relógios Dois anéis E um cordão Foque no detalhe De que só duas pessoas Curtiram a foto Eu e minha irmã A época tava pessoa louca Curtir a própria foto Né? Mas tudo bem Nossa, é demais Assim Eu acho que eu entro até mais no Instagram Do que no próprio Facebook Né? Aqui o Facebook De uma certa forma É uma rede social mais ampla Não é só foto É foto É status É chat É página É um monte de coisa Só que o Instagram Sei lá Apesar de ser uma rede social só de foto Com certeza eu entro muito mais Do que eu entro no Facebook Isso é fato Eu adoro ver as fotos Dá Se inspira a gente Pô, essa foto ficou legal Posso montar qualquer coisa parecida Que vai ficar legal Olha, essa é boa Eu não sei qual é a minha pior foto No Instagram não Com certeza tem muita foto ruim Assim, porque no começo Eu fazia umas montagens Bem ruinsinhas Quer ver? E teve uma época Que eu tava com o celular antigo E as fotos ficavam meio embaçadas Tipo, olha essa montagem Que horrorosa Eu queria mostrar uns acessórios Que eu tava usando no dia E eu fiz uma montagem bizonha Calma aí Olha isso, gente É uma montagem toda torta Toda estranha Deixa eu ver se tem alguma do meu rosto Nossa, eu fazia umas montagens loucas 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 de estranha Não, até agora eu não achei Pode ser essa aqui Que eu postei uma foto Que eu acabei de acordar Que pessoa sua faz isso? Olha isso, gente A pessoa postou uma foto Que ela acabou de acordar Que era Tô lichada A tristeza, né? Mas eu acho que assim Eu não sei qual é a minha pior foto Até porque se uma foto sair muito ruim Eu nem posto no Instagram, né? Mas tudo bem Vamos descobrir agora Que há pouquinho tempo Eu só tenho no Instagram Um videozinho Que mostrava a foto mais curtida Deixa eu ver aqui Eu já falo pra vocês Whatever Eu vou pegar uma recente Que eu sei que tem bastante curtida Tipo essa aqui, ó Que eu fui num casamento Há pouco tempo E eu postei foto do look Foi uma foto bastante curtida Treze curtidas Pra mim isso é o mundo, gente Quando para de ter nome Passa a ter número Pra mim é o mundo Porque ninguém curte minhas fotos Acho que eu não sou uma boa Instagramzeira Eu não sei porque as pessoas me seguem Eu acho assim Provavelmente porque elas se identificam Com alguma coisa Ou porque me conhecem Ou porque são minhas amigas E as pessoas que não me conhecem Decidei me seguir É porque elas se identificam Com alguma coisa Ou são Instagram Fantasma, né? Porque agora Quando o Instagram Resolve apagar Os seus seguidores Contaram Todo mundo pira Fica louco Porque o número de followers Vai diminuir Mas eu acho que é porque As pessoas se identificam E o que me faz Seguir as pessoas É exatamente a mesma coisa Eu me identifico com Ou com a pessoa Ou com o tipo de foto Que a pessoa posta Eu vou ser sincero É muito difícil Eu seguir uma pessoa No Instagram Sem conhecer Eu normalmente sigo Porque eu conheço Ou é meu colega Ou é meu amigo Ou é meu parente Ou é uma blogueira Que eu leio o blog E sigo no Instagram Ou uma celebridade Que você segue no Instagram É difícil ter um Instagram Que eu siga Tipo assim Ah, que Instagram legal Vou seguir Tipo, não vou falar nessa pessoa Sabe? É muito difícil Não que não tenha Mas é muito difícil Assim, eu não sou uma pessoa De ficar catando Instagram Pra procurar Até mesmo porque Eu gosto da minha dash Diversificada Mas eu não gosto Da minha dash Poluída Digamos assim Sabe? Que de um em um segundo Tem uma foto nova Aí eu não gosto Vamos ver Ah, foi o Marvin Deixa eu mostrar pra vocês Não é a primeira coisa Que vai aparecer Porque a primeira Foi uma foto Que a minha irmã me marcou Mas é de baixo Marvin curtiu uma foto sua Deixa eu mostrar qual é a foto Foi uma foto Que tiramos no casamento Que a gente foi Eu, ele E o William Gente, não sei Eu vou te falar selfie Eu não posto muita selfie Tipo, eu não posto selfie todo dia Mas eu acho que eu posso falar selfie Até porque eu faço Quando sai vídeo no YouTube O vídeo faz o upload Eu posto no Instagram E normalmente é uma foto minha Com a descrição de qual é o vídeo Então não deixa de ser uma selfie Mas eu posto selfie Eu posto frases bonitas Assim, inspiradoras Eu posto paisagem Mas eu acho que o que eu mais posto é selfie Mais do que eu já mostrei Marca, já mostrei Mas tudo bem A gente mostra a foto Deixa eu ver aqui Uma bonitinha Uma bonita Olha essa Que bonita Eu e meu amor 14 curtidas 14 curtidas Do que aquela foto Que eu mostrei Esse look aqui Que eu usei um domingo Que eu fiquei apaixonada Por essa sapra Esse top crop É Se eu pudesse Dava esse look Todo dia Vai rola, né? Vamos lá ver Deixa eu atualizar Pronto Foi uma foto da C&A Brasil, né? A loja C&A Fazendo propaganda De alguma coisa Que eu não entendi o que é Uma foto bonita Na praia, ó E é isso, gente Acho que a tag acabou 11 perguntinhas Tag respondida Acabou a tag Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois de falar tanto do Instagram Se ainda tiver um safado Que não me segue no Instagram Vamos ter um papo muito do sério Tá ouvindo? Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha Se inscreva no canal Como eu sempre falo Sempre vou matracar Quando você é inscrito no canal Você recebe notificação primeiro De quando o vídeo acabou De subir no YouTube Logo, você é quase que um privilegiado Porque você sabe Antes do que quem não é inscrito no canal Que tem vídeo novo no canal Olha que legal Belezinha? No passo de inscrição Nas minhas redes sociais Minha loja virtual Qualquer forma de meio de comunicação Pra você falar comigo Qualquer coisa Só deixar nos comentários Que eu leio E respondo todo mundo Beleza? Mil beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Mua! Tchau! 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 Tchau!